Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo nós iremos falar dos maiores flops de 2023. Vale lembrar que o que eu considero como flop, porque muita gente confunde a palavra, pelo menos eu vejo dessa forma. Flops são jogos que tiveram problemas de vendas, não atingiram expectativas das vendas. Ou seja, não está 100% relacionado com a qualidade do jogo. Claro, em muitos casos você tem essa associação, o jogo é ruim e consequentemente flopa. Mas existem casos de jogos bons que foram um fracasso comercial e floparam por causa disso. Então, mais ou menos esse aqui é o sistema. Embora esse ano aí, hoje teve a grande maioria de jogos que, em geral, eles eram ruins e por isso eles floparam. Mas tem uns ou outros ali que não eram tão ruins assim e tomaram um flopizão. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo. Bem, vamos começar com um jogo aí que basicamente teve que mandar embora muitos de seus funcionários por causa do sucesso ou não sucesso do jogo. Estou falando dele, Immortals of Heaven. Esse jogo aí é um jogo de primeira pessoa, com foco em utilização de magias. E é um jogo que bateu o singelo número de 750 pessoas no seu pico máximo na Steam. Um número muito baixo para um jogo, né? E, consequentemente, o jogo teve problemas financeiros e está pagando o preço por causa disso, né? A desenvolvedora chegou e falou, né? Ela tentou meio até que culpar os lançamentos ali com Baldur's Gate e tal. Que, de fato, eu considero um agravante também, porque ele lançou próximo desses jogos, né? Foi ali um dos piores épocos do ano, né? Agosto e setembro, para lançar jogos menores. E, além disso, a galera reclamou bastante da história, da história ser bem fraca, os personagens serem bem sem graças. E também muita gente falou que o jogo tem ali alguns problemas na história. E aí, né? O jogo acabou flopando, né? Ele também era um mau desempenho, ele tinha um péssimo desempenho ali no PC. Eu vi que era um jogo bem pesado também no seu lançamento. No geral, ele teve diversos agravantes, né? O que fez o jogo aí ser um flop bem fortezinho aí. Nós tivemos o lançamento recente de um jogo do Hellboy. Pois é, Hellboy Web of Weird. Esse jogo, né? Ele se passa ali, claro, né? Sobre o personagem no universo de Hellboy, né? O jogo do Dark Comics ali. E é um título que não teve muito, assim, falatório em relação a ele. O marketing dele foi bem fraco. Eu lembro que eu vi ele uma vez, eu não lembro aonde foi. Se foi em evento e tal. E eu trouxe ele aqui nos lançamentos do mês na época. Mas foi um jogo que acabou tendo um marketing bem fraco. E acabou ficando bem esquecidinho aí, né? E ele flopou. Muita gente aí comentou que ele tinha alguns problemas. Como ser um pouco entediante. E o combate não ser tão divertido como as pessoas imaginaram. Embora ele não foi totalmente ali criticado pela galera. Ele tem análises ok ali pelo público, né? Mas ele vendeu muito mal. Ele não chegou a bater nem 400 pessoas no seu pico máximo de lançamento, cara. Sendo um jogo muito, muito abaixo do esperado, com certeza, pela desenvolvedora. Bem, nós temos o Forspoken. Bem, eu acho que é bem injusto eu deixar o Forspoken fora dessa lista. Porque muita gente falou sobre o flop que foi o game, né? Porque foi um jogo com um orçamento ali considerável. Ele teve até bastante marketing. Embora eu não tenha achado muito bom os marketing desse jogo. A forma de narrar o marketing era meio vergonha alheia. Tanto que a história se provou ser vergonha alheia, né? Da personagem e tal. A gente já via isso nos markets. Mas era um jogo que tinha muito marketing, né? Abria, às vezes, YouTube, tá? Anúncio de Forspoken, sites, etc. Então ele teve um bom marketing. Mas esse marketing não se converteu. Então foi um jogo que teve gasto de desenvolvimento. E teve um bom gasto de marketing. A própria Square chegou e falou que as vendas foram totais sem brilho. Não foram nada que era esperado pela desenvolvedora, né? E o Forspoken, ele acabou caindo naquele questão de mundo aberto. Monótomo, né? A personagem não era muito interessante. A história já não era muito interessante. No geral, foi um jogo que ficou muito mediano ali. E a galera torceu muito o nariz ali pro Forspoken. Então ele acabou aí caindo muito nesse flop. E até prejudicando, de certa forma, a Square. Agora que tem recebido alguns jogos aí. Que tem prejudicado ela. Ela investe no jogo e o jogo não dá aquele retorno. O que é complicado. Bem, outro jogo aqui que, cara... Esse aqui também não tinha como colocar. Até porque o Gollum, ele foi responsável pela desenvolvedora. Simplesmente meio que falia. Ela mudou de ramo, na verdade, né? Ela deixou de desenvolver jogos para virar uma espécie de publisher, né? De divulgar jogos e tal. E não desenvolver os games. De tão surreal que foi a situação desse jogo. Eu sei que tem outros jogos que a gente poderia considerar flop. Tipo, o jogo do Kong e tal. Mas esses jogos, eles não se levam bem a sério. O Gollum, cara, embora ele seja muito problemático. Ele era um jogo mais sério, né? Assim, no desenvolvimento. Ele foi um negócio mais pensado. Embora tudo deu errado ali. Entretanto, cara, o estúdio tinha uma equipe mais séria para produzir o jogo e tal. Mas, né? Por problemas de desenvolvimento, talvez até orçamento. O jogo era bem ruim. Bugado. Problemático. Esquisito. Estranho. A progressão do jogo era esquisita. Tudo no jogo, nada funcionava muito bem. Era tudo muito feito de meia boca. Muito mal feito. E o Gollum era um desastre ali. Um jogo de stealth. Que não era nada divertido de você usar o stealth no game. Era tudo muito desengonçado. E, consequentemente, se refletiu nas vendas. Claro, ele foi avaliado nos piores jogos do ano. Depois vieram os outros ali que chamaram a atenção também. Mas o Gollum foi o primeiro impacto grande negativo do ano ali. E só afetou as vendas. Até acabou fechando meio que a desenvolvedora do game. Fazendo uma mudada de ramo. O que é um tanto bizonho. Um jogo que eu vi aparecer. Entretanto, eu não me interessei nada por ele. Porque não é muito o meu estilo de jogo, né? Foi o Goodbye Vulcano High. Inclusive, ele é um jogo que foi bem recebido. Ali, a galera que comprou o jogo avaliou ele bem, né? Mas, ali, foram as meia dúzia das pessoas que compraram. Porque o jogo, ele não conseguiu bater nem 300 pessoas no seu pico. E vendeu muito mal, cara. Ele é um estilo de jogo por narrativa. Estilo ali, Life is Strange. Só que aqui se passa com os dinossauros ali, meio antropomorfo. É tipo assim, é como se o mundo estivesse acabando, né? Por causa do asteroide que derrotou os dinossauros. E meio que é como se fosse uma despedida deles e tal. Então, tem toda essa questão da história, assim. É um estilo de jogo ali que me chama muita atenção. Confesso. Mas, ele vendeu bem mal, né, cara? E, parte dessa culpa foi também o fato do lançamento dele, né? Da data de lançamento. Ele saiu na época de agosto, competindo com vários jogos indies que tinha nessa época. Competindo com vários jogos grandes que tinham nessa época. E, além dele ter uma temática um tanto ali nichada, focada por um público LGBT, por exemplo, e tal. Então, isso acabou ali, afurilando bastante o game. E, ele vendeu pessimamente mal. Nós temos o Payday 3. Pois é, cara. É interessante a gente ver como o Payday 2, que é um jogo muito bem sucedido. E, como eles conseguiram dar uma leve arruinada na sequência. Pra quem não conhece, o Payday é um jogo onde você, geralmente em grupos, você pode fazer... Se eu não me engano, dá pra fazer solo. Eu jogava muito com amigos, né? Mas, você se junta pra você fazer, tipo, roubos, né? Então, você entra numa joalheria. Aí, você planeja, mexe nas câmeras, faz os negócios lá. Tenta pegar os negócios e tenta ir embora, né? Aí, você enfrenta a polícia e tal. E, você tenta ir embora. Basicamente, um jogo de planejamento de fazer esses furtos ali, né? E, o Payday 3 partiu ali com o mesmo princípio, né? Só que, cara. Aconteceu algo muito bizarro com o jogo. Ele caiu naquela história de que... Se repete de novo, né? Que já aconteceu isso no passado com a EA, por exemplo. De tentar coibir as pessoas de utilizarem o seu jogo da forma Jack Sparrow. E isso sair totalmente pela culatra e dar um efeito bem oposto. Por que que aconteceu? No Payday 2, né? Como é um jogo que ele lança muito conteúdo. Inclusive, quando o Payday 3 tava pra sair, o 2 ainda lançava conteúdo. Então, a galera fazia o quê? A galera tentava burlar esses conteúdos de DLC. E conseguiam fazer isso. Tinha umas formas lá que a galera conseguia burlar e não pagar pela DLC. E aí que os caras falaram. Pô, a gente trabalhou no jogo. A gente quer que a galera compre os negócios, né? E aí, o que que eles fizeram? Simplesmente colocaram o jogo totalmente online. Só que eles não estavam muito preparados pra isso. Pelo fato de que, quando o jogo saiu, os servidores foram um problema absurdo. A galera não conseguia jogar Payday. O jogo caía, voltava, caía, voltava. Eles voltavam com o servidor. E falavam, não, vai derrubar de novo. Vamos trabalhar. Volta, vai, volta. Ficou nesse vai e vem. E o servidor é extremamente problemático. Nesse meio tempo, a galera do Jack Sparrow criava os seus próprios servidores privados de Payday. No fim, a galera que tinha ali a versão não original conseguia jogar. E quem comprou o jogo não conseguia. Bizarro, né? Mas o jogo ainda tinha mais problemas além desse, né? O sistema de progressão do jogo, eu não cheguei a jogar ele. Mas a galera reclamou demais. Que faltava conteúdo. Tipo, o Payday 2 muito mais completo que o 3. A questão de progressão do personagem ali também ficou muito a desejar de acordo com os jogadores. Então foi um jogo que ficou inferior ao próprio segundo jogo. Aí tu entra na Steam, tu vai ver que, embora o Payday 3 tenha um pico de usuários interessante. Ele perdeu seus jogadores muito rápido. E quando você olha o 2, a maioria dos jogadores estão todas jogando o 2 ainda. Fazendo o Payday 3 ser um fracasso. Pode ser um jogo que se recupere com uns anos. Mas por enquanto, ele não deu muito certo. Apesar do sucesso inicial, ele era pra ter vendido mais e ter mais gente jogando o jogo com o tempo, né? Complicada a situação, mas é uma história boa de se contar nessas coisas que acontecem. É interessante a gente ver os efeitos que acontecem quando os caras tentam ali bloquear os piratations. Acaba que era muito melhor ter deixado livre offline, né? Eles teriam alguns prejuízos ou outros, mas eu acho que não seria nesse nível, talvez. Por último, nós temos um daqueles jogos de esportes anuais da EA, né? E no caso aqui é o Fórmula 1 2023. Aquele tipo de jogo que lança sendo muito parecido com apenas algumas modificações e lança todo ano. Fórmula 1 entra nesse caso. Só que ele, diferente do FIFA, por exemplo, que é extremamente criticado, recebe notas baixas. Ele tem boas avaliações, eu diria até excelentes na Steam. Só que o jogo vendeu mal. Ele vendeu quase 50% a menos comparado com o Fórmula 1 2022. Então, eu acredito que isso é pelo fato de que a galera não quer ficar comprando o mesmo jogo todo ano. Embora o jogo não esteja ruim, a galera talvez vai esperar. E aí, pula, né? O 22, não joga o 23, aí vai jogar o 24 e vai fazendo isso. E é bom, né? Até porque esse tipo de modelo de lançamento eu não curto muito. Então, eu acho que é isso que aconteceu com o Fórmula 1. Porque eu estava olhando aqui e vi que a galera até elogia o jogo. Teve algumas melhorias. Embora outras ali manteve a mesma coisa e tal. Mas o jogo vendeu relativamente mais abaixo do esperado. E meus queridos, basicamente é esse aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau, tchau.